Ora, 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 é hora da história. Outono. Narração, professora Shirlane Regia. Marta não sabia o que estava a passar-se com aquela árvore, mas via que as folhinhas já não estavam no seu lugar. Estavam a cair um atrás da outra. Então, decidiu ajudar a sua querida árvore. Levantou as folhas e passou cola em todas elas. Não funcionou. As folhinhas continuavam a cair uma atrás da outra. Depois, pôs um pouco de adesivo. E também não. Então, as folhinhas voavam agitadas pelo vento e, balançando, deixavam-se cair sem pressa no chão. Então, decidiu colocar fitas e laços. Mas isso também não funcionou. As folhas caíam formando um lindo manto amarelo. E depois de dar muitas voltas ao assunto, disse em voz alta. As folhinhas querem brincar no chão. Então, brincamos no chão. E foi assim que começou a correr entre as folhas, a saltar sobre elas como um coelho, a levantá-las com as mãos e a formar nuvens. E começou a sacudir os pés e corria por todo o caminho. Começou a saltar sobre essa e sobre aquela. E começou a se tampar com as folhas também. E a fazer um belo chapéu com as folhas amarelas do outono. Vitória, Vitória! Acabou sua história. Agora é com vocês, crianças. Respondam aí. Em que estação Marta está? E o que acontece durante essa estação? Música